Nessa semana, surfistas e pescadores artesanais voltaram a se reunir para discutir a respeito da safra da tainha em Garopaba. A reunião manteve o acordo feito em anos anteriores. Pescadores artesanais e representantes do surf em Garopaba se reuniram nessa semana na Câmara de Vereadores para discutir o acordo amigável para o período de safra da tainha. A conversa teve a intermediação da Secretaria de Pesca e Agricultura do município. Durante a conversa, ficou decidido que se manterá o acordo dos outros anos. Sendo assim, fica proibido em algumas praias de Garopaba a prática do surf durante o período de pesca, que inicia dia 1º de maio e se encerra no fim de julho. A proibição terá algumas diferenças para cada praia. Em 2017 teve um acordo formalizado para que isso ficasse concordado, mas todos os anos se faz essa reunião para que isso se perpetue. Nós não temos uma legislação municipal que regra isso, até porque isso é uma área da União, área de praia e área da União, não é a área do município. Mas nós já estamos buscando legalmente verificar para a gente poder criar esse regramento aqui e efetivamente a gente finalizar com esse assunto. Mas o que a gente vem enfatizar aqui é sempre a concordância entre as duas classes, a classe de pescador e a classe de surfista. Nós temos, o poder público precisa olhar tanto para a questão cultural, da nossa cultura, quanto para a questão turismo, que nada mais justo do que o surf, que nós somos a capital catarinense do surf também. Essa ação ocorre há mais de 20 anos e serve para que pescadores artesanais e surfistas possam entrar em um acordo sem prejudicar ambas as partes, tendo em vista que em dias de mar grosso, o que não é ideal para pesca, em praias que tenham o sistema de bandeira, o surfista poderá ter a oportunidade de praticar o esporte. O sistema funciona assim, bandeira hasteada, não permitida a prática. Com a ausência de bandeira, fica autorizado o surf. Porém, esse sistema de bandeira funcionará apenas nas praias Ferrugem, Ouvidor e Silveira. É um acordo que já vem há muitos anos, né? Há muitos anos. Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode perder, porque o que é que nós temos? Hoje nós estamos perdendo até que, enfim, graças a Deus, que está aumentando o pescador de pesca de arrasto de praia, né? Que foi o que nós fomos criados, foi nisso, não tinha outra pesca. Então, daí, de um tempo para cá, a gente foi perdendo a pesca de arrasto de praia por causa das outras pescas que vinham avançando. Mas agora está voltando de volta, com esses acordos que está tendo, né? Que é o acordo do surfista, que isso aí foi uma coisa que até que foi eu que arrumei. Há um tempo atrás, aí, no tempo do Morongo, que ele queria surfar com o Magrosso. Aí a gente foi abrindo a exceção e está nesse ponto que está hoje. Então, isso aí é bom para o nosso município, para o nosso pescador de Garopava, que estão se reergando de volta, entendeu? Então, isso aí vai ter um valor. Destaque para a praia da Ferrugem, que no canto norte, com limite demarcado com uma bandeira vermelha a 250 metros ao sul, possui a permissão para a prática do surf durante todo o período de pesca. Na Ferrugem, já há algum tempo, vem funcionando o sistema de bandeiras, né? Então, o que nós temos lá? Nós temos uma área de 250 metros, onde, em princípio, a pesca, o surf é livre, nesse espaço aí, que ele inicia-se do costão norte da Ferrugem e vai até 250 metros em direção ao meio da praia. Dessa área, que se tem de 250 metros até a parte sul, ela é, então, reservada exclusivamente para pesca. Então, em princípio, no início de maio, indo até o dia 15 de julho, estão com acordo agora, então, indo até o dia 31 de julho, tá? Então, na verdade, a gente, então, tem que, né, respeitar todo esse período aí e só poder surfar, então, nessa área delimitada, que é os 250 metros aí, né, que a gente tem, então, para surfar durante o ano. Se, eventualmente, tiver um mar maior, né, ondas grandes, que, né, normalmente não se recomenda a pesca, então, dentro do acordo feito com os pescadores também, será baixada a bandeira e, uma vez a bandeira baixa, então, se liberaria, né, a prática do surf na extensão de toda a praia, então, tanto o canto norte, quanto o meio, ou o canto sul, né, da praia da Ferroja. As praias da Gamboa, Siriú, Vigia, Centro e Barra do Capão estarão fechadas para a prática do surf durante todo o período de pesca. O que é 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 que é